Conheça o novo pendente Versalles da Avante. Versalles é o novo pendente da Avante. Feito de vidro preto fumê, ele é compacto, delicado e composto por cristais que preenchem todo o seu interior. Olha só que lindo! Seu cabo é transparente para dar a impressão de que está flutuando. Possui 1,2 metros de comprimento e pode ser ajustado de acordo com a sua necessidade. A canopla possui 12 centímetros de circunferência com acabamento cromado. Escolha a sua lâmpada. A linha Versalles possui base E27 e indicamos o uso das lâmpadas Vela, Tubular T30 e Bolinha Retro. Por ser um pendente decorativo, o ideal é utilizar a luz amarela. Mas nada impede de você usar a branca, tá? Você pode usar em locais como cantoneiras de quartos e salas, bistrôs, mesas de jantar e até mesmo banheiros. Por que não? E aí, já sabe onde vai instalar o seu pendente Versalles? Conta pra gente! Tchau! 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 Obrigado.